Pessoal da Torcente Tricolor, estamos começando o nosso Contextualizando, estávamos fazendo alguns ajustes técnicos aí, hoje temos um assunto muito importante, os ajustes técnicos acabaram atrasando, por isso que o vídeo está saindo hoje, mas a partir da semana que vem, vida normal aqui no canal, pelo menos, né? Nós vamos ter as lives e vamos ter alguns vídeos históricos, vídeos que vão olhar para o passado de São Paulo, obviamente que se acontecerem fatos novos, como por exemplo o assunto de hoje, o assunto de hoje é um fato novo, São Paulo está tentando negociar com os jogadores uma forma de pagar nesse período aí os salários, tentando negociar para não pagar parte dos salários, na verdade nem é isso, São Paulo está tentando adiar o pagamento de parte dos vencimentos dos jogadores por conta da situação que o clube está financeiramente falando e por conta até de patrocinadores que não renovaram, enfim, São Paulo está nessa situação toda, está ao meu lado o Viva, Lourenço, a Vives. Olá. E acima aqui está Gabriel Perecine, porque nós estamos em ritmo de quarentena, eu e a Vives a gente está na mesma quarentena, mas o Perecine está lá na antiga casa, que vocês só não estão vendo aquele cenário porque está impraticável. Grande Gabriel, vou dar um toque aí, uma saudação para a galera. Saudações a todos aí, vamos falar o que a gente falou um pouquinho na terça-feira. Então, um pouquinho do que a gente falou na terça-feira, que é dessa negociação, coisas que a gente tinha medo, é se isso afetar a qualidade do futebol de São Paulo, no sentido dos jogadores ficarem chateados com tudo, com todas as negociações que São Paulo tem. Vamos lembrar que São Paulo tinha algumas dívidas com os jogadores, e isso foi um dos problemas na hora que os jogadores foram conversar sobre essa negociação. Vamos primeiro falar do Raí. O Raí teve uma fala na rádio CBN. É, ele deu uma entrevista na rádio CBN e, resumidamente, o que ele pediu para os jogadores é bom senso e entender a situação que o mundo vive e que isso não vai durar para sempre. Então, ele conta muito com o bom senso dos jogadores. É, porque assim, o São Paulo não tem só o problema dos salários dos jogadores. O São Paulo também tem os funcionários do clube. Vamos lembrar do caso do Barcelona. O Barcelona conseguiu cortar 70% do salário dos jogadores. Cortou. O que o São Paulo estava propondo era, neste momento, cortar 50%, mas pagar depois. É isso, né, Perissini? O Barcelona cortou e cortou. Isso. Não vai pagar depois nada. Até onde me colocou a nota que eu li, entendi dessa maneira. A nota que eu li e as pessoas que eu vi explicando foi nesse sentido. O Barcelona é Atlético de Madrid, inclusive. É, e o São Paulo não. O São Paulo quer adiar, né, fazer tipo uma moratória. Então, nesse período, o São Paulo não paga e depois vai pagar em parcelas quando o futebol voltar, que eu não consigo imaginar como, né. Você tem aí a proposta, não tem, Vivi? Tenho. A proposta que o São Paulo fez para os jogadores é dois meses de direitos de margem pago até 5 de abril ou outro mês, março, assim que possível. 50% do salário CLT de março no dia 5 de abril, 50% do salário CLT de 10 dias de abril no dia 5 de maio, 50% do salário CLT sempre no dia 5, manter um mínimo de 50 mil reais na CLT. É, para caso, acho que de jogador que ganha menos, coisa assim, né, ter esse... Tem jogador que ganha, no caso, abaixo de 100 mil reais. Valores de luva CLT serão incorporados e sofrerão o mesmo desconto. Valor descontado será reembolsado a partir do mês seguinte em que tudo voltar ao normal, com rendas para o clube em seis parcelas iguais junto com os salários. As imagens de 1º de abril, que vencem no dia 10 de maio, em diante serão congeladas até a volta de tudo. E os valores também serão pagos em seis parcelas depois de que tudo voltar ao normal. Caso haja prejuízo definitivo, é importante em valores que o clube não vá mais receber, a ideia seria negociar um desconto permanente, mas não foi nada definido agora. Caso tudo não retorne ao normal até dia 30 de junho, será necessária uma nova negociação. Então, veja, tem duas coisas aí que são muito importantes. Curiosamente, o São Paulo não está falando em corte definitivo de nada. O São Paulo tentou negociar para pagar depois tudo. E eu não consigo nem imaginar como, por quê? Nesse momento, o São Paulo não conseguiu sequer acertar os patrocinadores de camisa. Sim, segundo o PVC, o déficit do clube foi de 150 milhões, que é mais ou menos 35% da receita anual. E o clube não recebeu ainda a proposta de renovação dos patrocinadores da camisa, que é o Banco Inter e a MRV. Os dois são do mesmo empresário. Por enquanto, não teve nenhuma negociação. Então, o São Paulo diminuiria seus rendimentos, teria um fim de uma pandemia para lidar. Vejam que a gente está falando em 30 de junho com uma estimativa, porque nesse momento ninguém sabe nada. E uma coisa que me preocupa muito, ao contrário do que aconteceu no Barcelona, não é corte. O São Paulo diminui agora e paga depois. Sabe-se lá como, sabe-se em que condições, sabe-se como será o futebol e como serão os patrocínios no futebol. Depois da pandemia, em 2020, a gente não tem nenhuma base disso. O único clube que tem alguma projeção de recebimento é o Flamengo, que estava para fechar um patrocinador forte na camisa, porque é um time que está com muita força em mercado. Não é o caso do São Paulo. E o São Paulo já vinha endividado. Então, o problema do São Paulo é muito grave, porque o São Paulo já vinha de dívida. Tinha jogadores que tinham pendência com o clube. Foi um dos motivos, foi esses jogadores não quiseram negociar. Então, a irresponsabilidade de São Paulo no passado, no que tange ao financeiro, que é uma coisa que sempre preocupou muito a gente aqui, está cobrando preço neste momento de pandemia. Não é isso, Percine? A gente falou um pouco disso na terça-feira e aí surgiram alguns fatos que preocupavam a gente na terça-feira. O São Paulo tinha que negociar, primeiramente, aí negociou, parte dos jogadores não aceitou. E aí o São Paulo tinha que tomar a medida mesmo assim. Beleza, os caras não aceitaram o que a gente faz agora. O São Paulo tomou a medida de cortar de qualquer maneira, até porque não tem como pagar. Porque São Paulo, quando planejou a sua receita, por exemplo, de 2020, o São Paulo incluiu, segundo o blog do Rodrigo Capelo, só para a gente ficar num exemplo do momento em que o futebol parou, que o São Paulo chegaria às finais do Campeonato Paulista. Isso incluía premiação do Campeonato Paulista, que não aconteceu. Isso incluía bilheteria de jogos. O São Paulo perdeu, por causa do coronavírus, até aqui, a bilheteria do jogo contra o Santos, a bilheteria do jogo contra o Bragantino, bilheteria das quartas de final, que provavelmente o São Paulo faria em casa, bilheteria da semifinal, que provavelmente o São Paulo faria em casa, contando que passasse. E se passasse também na semifinal, a bilheteria da final, que aí algum dos jogos seria com o mando do São Paulo, sendo no Morumbi ou não, devido ao show que tinha. E dependia se ia ser ido ou volta, se dava para adequar e tudo mais. Então, só aí, o São Paulo já perdeu uma quantidade absurda de receitas, mesmo que caísse numa quartas, numa semifinal, teria bilheteria e outras premiações, a premiação menor, mas teria alguma premiação para continuar pagando o salário, o São Paulo não tem nada disso. E aí a gente entra no segundo ponto, que é o clube mal administrado, o preço que cobra. Não vai ter pandemia sempre, é absolutamente, estamos vivendo um caso de exceção, mas é o que tem, porque é um imprevisto. O imprevisto é isso, a gente nunca sabe o que pode ser. Pode ser uma pandemia e pode ser qualquer outra coisa que impeça o São Paulo de pagar os salários, o que cria uma dificuldade, o que o patrocinador vai embora, como está acontecendo, ele poderia ir embora de qualquer jeito, as negociações já estavam difíceis, ou se dificultando. E o clube que é mal administrado, quando aparece o imprevisto, ele vai ter muito mais dificuldade. E aí, só para concluir isso, alguns especialistas, acho que foi até na matéria do Marcelo Razan, que colocou, alguns especialistas deram a opinião dele, assim, não há respaldo jurídico para o que o São Paulo está fazendo. É um caso de exceção? É. Mas não há respaldo jurídico. E no futebol, cara, o São Paulo, ano passado, dentre as várias receitas, os vários imprevistos que ele teve para juntar e somar e chegar a esse número de 150 milhões de déficit, teve o caso do Ricardinho, que calhou nesse ano, teve o caso lá da CET, e teve o caso de jogadores processando o clube por direito de arena. O que é o direito de arena, entre outras coisas? É jogador processando o clube, que seria o seu empregador, por trabalhar domingo, por concentração, que aí conta como se trabalhasse à noite. Então, assim, é o jogador que processa o clube porque joga domingo. Quem poderia imaginar? E a justiça vai dar ganho de causa para esses caras. Agora, o São Paulo está tomando uma medida que, novamente, se pegar um juiz que for fechar os olhos e aplicar a lei cegamente, sem contexto, sem nada, o que o jogador pode ficar três meses sem receber o salário integral? Pode pedir rescisão do clube, o São Paulo pode ter que pagar a rescisão do contrato, o São Paulo pode perder o jogador de graça, o São Paulo pode tomar multa. O São Paulo pode acontecer um monte de coisa. Então, assim, a gente está vivendo num caso em que os caras não concordaram. Quando voltar ao futebol, a gente não sabe como isso vai afetar a harmonia do elenco, como esses jogadores vão comprar essa ideia, ou reagir a isso. E daqui um mês, dois meses, seis meses, dez anos, quando os caras não estiverem mais no São Paulo, o São Paulo pode receber um, dois, dez, vinte processos, de caras que, ah, mas naquela época não pagaram o meu negócio, aí vai ter baixado a onda da pandemia, o cara vai ler só a lei, não vai estar num contexto de exceção nem nada, vai todo mundo esquecer, e vão aplicar multa para o São Paulo, aí é mais não sei quanto, igual teve na CT, é mais não sei quanto, igual teve para o Ricardinho, enfim. São alguns problemas aí que a gente está enfrentando, parte por falta de bom senso, parte por ser um clube mal administrado, e parte por ser um imprevisto de proporções quase inéditas, ou inéditas. É, inéditas. E assim, tem coisas que são muito curiosas, por exemplo, ah, o São Paulo vai pagar o direito de imagem dos jogadores nesse período, que em teoria, praticamente, a exposição é muito baixa, a exposição dos jogadores. Fora uma entrevista que eles dêem em um programa de televisão, não tem. Então, assim, uma coisa que eu acho que deveria vigorar de cima é, olha, direito de imagem, vamos dar uma segurada, nesse período, a gente vai pagar o direito de imagem, quando tiver campeonato, quando tiver jogo, quando tiver coisa. E aí, a questão do bom senso dos jogadores, eu falo por conta de funcionários, porque, veja, o São Paulo estabelecer um teto de 50 mil para jogadores que recebem uma quantidade, por exemplo, o jogador recebe 75 mil. Esse jogador, se for cortar o salário, pelo que ficou entendido na proposta, o jogador receberia 50 mil, 50 mil reais para viver em tempos de pandemia por mês. É um salário razoável, que o cara vai conseguir sobreviver, e o clube também talvez consiga. Veja bem, talvez consiga, porque o São Paulo tendo que pagar, com os 180 milhões que tinha, que tinha que vender Antony, que tinha que vender mais jogadores, para fazer, numa situação normal, para fazer caixa, para resolver problemas de dívidas passadas, por conta das negociações malucas que fez para contratar os jogadores, que agora estavam começando a jogar. Então, o São Paulo não tem de onde tirar, e vai pagar em seis parcelas. Sabe-se lá, se vai ter patrocinador ou não vai. Vai ser muito difícil a situação com o São Paulo. Vai ser muito, muito complicado. E só para não parecer que, ah, não, mas eu queria ver se eu cortasse, ou seja, coisa assim, a gente entende que um cara que ganha, sei lá, 75 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, se você cortar 50% do entendimento do cara, o cara ganha 1 milhão, em teoria ele se planeja para viver, ou com 1 milhão, ou com 700 mil, ou com qualquer coisa desse sentido. Então, você corta, lógico que vai mudar alguma coisa na vida do cara, vai mudar. Só que, cara, primeiro que você vai ter esse dinheiro devolvido logo depois. Segundo que, assim, você está vivendo um momento em que você também não vai fazer tudo o que você fazia e gastar tudo o que você gastava. Você vai ficar trancado aí de casa, o máximo que você vai fazer, você vai descer para dar uma volta ali no parque, se você tiver um cachorro, ou for passear com o filho, acho que alguns jogadores descem ali para dar uma voltinha ali no quarteirão, quem tem criança pequena principalmente, e você não vai viajar, você não vai sair para jantar fora, você vai ter um corte na sua receita, mas você também vai ter um corte na sua despesa. E, de novo, é você ter o bom senso de olhar e falar, pô, de fato vai mudar alguma coisa aqui na minha rotina, no meu orçamento, no meu planejamento, só que é um momento completamente diferente, e ninguém vai passar a dificuldade que muitas outras pessoas estão passando e nem precisa chegar nesse extremo. Eu acho que ninguém vai passar a dificuldade, o cara não vai ter que sentar numa mesa, pegar um lápis e falar, pô, o que eu vou fazer agora, hein? Eu duvido bastante que isso aconteça. Então, é você pelo menos ter o bom senso em relação ao clube. Mas aí acaba entrando esse ponto, acaba entrando o ponto que o São Paulo tinha coisa de março tendente, aí quando você vai negociar, o cara já fica irritado que não recebeu março, ou não recebeu como tinha que receber, ainda vai receber corte durante não sei quanto tempo. Então, aí isso tudo vira uma bola de neve também. E aí tem a coisa dos funcionários. Inclusive a Renata Luft, né? Isso. Você quer falar um pouquinho dela? Que teve, ela foi acometida, né? Aliás, todo o nosso carinho pra Renata, que é funcionária do clube. Ela fez o jogo da LDU, que a gente fez. Sim. Por isso que a gente também teve que ficar de quarentena. O clube se prontificou a deixar de quarentena, mas ela ainda acompanhou o feminino, que tinha torcida. Não dá pra saber. Tinha torcida e tinha jogadores que tinham acabado de voltar da França, que tava tendo, acho que, campeonato lá. Não sei se é Copa do Mundo, se é Mundial, o que que era. E um detalhe, né? Voltaram da França sem nenhum tipo de teste. Até pediram pra CBF pra não escalar essas jogadoras. Acho que as próprias jogadoras pediram pra não ser escaladas, mas a CBF negou o pedido, então foi todo mundo pro jogo. E assim, a galera chega. E ela não sabe se foi no jogo da LDU, se foi nesse jogo que ela foi acometida do feminino, onde foi que ela foi acometida pela Covid. E não dá pra saber, porque o tempo de incubação é muito alto. E temos aí uma questão, é só pra se ver como as coisas são amadoras quando a gente fala no Brasil. A pessoa vem do lugar da Europa, a gente sabe que o problema está acontecendo, e não teve nenhuma medição, não teve um acompanhamento, não teve nada. Isso foi relato de muita gente que chega em aeroporto, o cara chegou da Itália e passou. O nosso amigo Rudá chegou da Espanha e foi. Ele foi pra quarentena por conta, mas não teve nenhuma medição, não teve nada. Simplesmente foi. Então são coisas que estão acontecendo. Em relação ao propósito, São Paulo fez a proposta. Os jogadores não aceitaram, mas o clube vai proceder desse modo, por isso que o Gabriel fez toda aquela leitura. O clube vai fazer isso por uma necessidade. O que é muito maluco é o clube pagar, por exemplo, direito de imagem para jogadores. Mas ficará um pouco, e assim, creio que muita gente vai julgar, fala, pô, o jogador poderia ser, vai ser mais difícil você olhar e falar, pô, o jogador é parceiro. Porque num momento como esse, na realidade que tal, o São Paulo está fazendo isso, porque, veja, estabeleceu um teto para que o jogador não receba menos de 50 mil. Para quê? Para que possa pagar o salário integral dos funcionários do clube, como é o caso da Renata, como é o caso de outros funcionários, que não ganham perto desse vencimento. E que são pessoas que trabalham diariamente no clube, que são pessoas apaixonadas pelo São Paulo, muitas delas, a gente conhece boa parte delas, e que essa sim, se tivesse que fazer um corte no salário, teriam muitas dificuldades, como todos nós estamos tendo. Gente, estamos passando por uma pandemia, como falou a Merkel na Alemanha, e ela é uma grande estadista, é a maior crise mundial desde a Segunda Guerra. Não é uma coisa que, assim, não é uma coisa, a primeira, a gente não sabe quando termina, a gente não sabe se vamos precisar de mais quarentenas, a gente não sabe quando termina a quarentena, e a gente não sabe se o futebol volta sem torcida. Se voltar sem torcida, todas aquelas projeções que o clube fez, por exemplo, de, ah, o São Paulo está disputando uma Libertadores da América, o São Paulo disputando uma Libertadores da América, é casa cheia. O presidente da Comebol, o presidente da Comebol, só para um parênteses, muito, uma frase, ele já admitiu que a chance de voltar sem torcida é muito considerável na Libertadores. Então, o São Paulo pode enfrentar aí, River Plate, César, César Valenro, River Plate, o Binacional, eventualmente o Mata Mata, com portões fechados. É uma possibilidade, o presidente da Comebol, deu entrevista, acho que essa semana, falando isso, só para mostrar o quanto isso é perigoso e o quanto afeta, por exemplo, a bilheteria. E sem contar que o jogador de futebol, ganhando o salário que ele ganha, ele não, ele tem uma reserva, ele tem uma aplicação, ele tem um dinheiro guardado, então, assim, não é muito, muito desculpa isso. O que o São Paulo fez, de concreto, até então, foi dar férias para os jogadores. Então, eles têm férias coletivas do dia 2 ao dia 21 de abril, respeitando tudo o que a CBF já propôs e, além disso, eles vão ter 20 dias, além dos 20 dias de férias em abril, eles vão ter outros 10 dias que poderão ser tirados no final do ano. Na possibilidade de tirarem mais 10 dias no final do ano, haverá concessão de licença remunerada. 50% do valor das férias de abril será pago no dia 5 de maio e os outros 50, mais um terço, vai ser só em dezembro. É bem razoável também, né? Então, assim... O salário dos caras é bem razoável. Se a gente for comparar, como a gente falou no começo do vídeo, ao acordo que chegaram, só para pegar o exemplo, o Barcelona Atlético de Madrid, que é uma redução maior. E, de novo, pelo que eu entendi, de vi gente explicando e pelo que eu li da própria nota dos clubes, não vai haver devolução desse dinheiro. É 70% de corte e 70% de corte e mais, se não me engano, mais 2% que os jogadores estão contribuindo para pagar o salário dos outros funcionários. Assim, esses caras não vão ver esse dinheiro de novo. Ah, mas eles ganham infinitamente mais jogadores daqui. Assim, como o Barcelona Atlético de Madrid faturam infinitamente mais do que fatura o São Paulo. Então, me parece um acordo bem razoável em relação ao momento, em relação às dificuldades do clube, em relação a tudo, na verdade. Quando a gente fala que o São Paulo é muito incompetente e foi muito incompetente, a gente mantém o nosso discurso. A gestão do Leco, até o momento, é desastrosa, porque a única coisa que ele estava fazendo de mais interessante no começo dessa gestão, não do Mandatampão, mas principalmente dessa gestão, era consertar a parte financeira que era a maior promessa dele. Aí, no ano passado, ele simplesmente enlouqueceu, que foi depois que ele tinha feito as principais contratações do ano, ele resolveu fazer aquelas loucuras todas naquela era cuca de atender todos os desejos do técnico, além de atender todos os desejos, ainda trouxe Daniel Alves e Juanfran. logo no final, quando São Paulo já não tinha mais nada. Aquilo a gente já sabia que ia ter um preço muito alto e realmente teve. São Paulo ia ter dificuldades esse ano. Fez uma projeção muito otimista no ano para conseguir dirimir essa dívida. Agora tem essa dívida, tem uma situação que é inédita na história do futebol e mesmo nessa situação inédita, São Paulo está tentando negociar com os jogadores um prazo para pagá-los e ainda assim os jogadores não quiseram. É muito estranho porque, veja, São Paulo foi nesse aspecto e a gente reitera, foi muito incompetente até o momento, mas foi muito humano em jogador estabelecer um teto ali de 50 mil. Olha, 50 mil é o teto, então, pô, se você ganha 75, você vai receber 50. Pô, 50 mil é para um jogador conseguir se virar nesse período. É, duas coisas, foi muito humano, ok, e também sabe que se virar para os caras e falar não vou pagar ninguém, os caras não vão aceitar. São Paulo já sabia, obviamente, quando sentou a mesa que não havia respaldo jurídico para isso, senão ele só comunicava os jogadores e acabou. Ó, seguinte, então eu estou respaldado aqui, infelizmente não tenho como, espero que vocês entendam a situação e está aplicado e acabou. Só que não tem, então tentou haver uma negociação porque se as duas partes concordassem, aí tudo bem, aí a lei aceita, só que os caras falando não, aí é que gera o problema que pode dar daqui a alguns meses, alguns anos, enfim, alguma coisa. então a questão da incompetência foi por ter chegado, deixado chegar ao ponto em que tem coisa de março pendente e que se a gente pegar a nossa receita desse ano, a nossa receita desse ano era de novo um monte de si. Ah, se isso acontecer, se isso acontecer, a gente tinha x de patrocinadores, por exemplo, e a gente calculou que vai ganhar x mais alguma coisa e na verdade nós estamos perdendo patrocinadores agora. Olha o problema que isso dá. você tinha um ponto e você tinha que chegar acima desse ponto e você está abaixo dele. Bilheteria, você está ficando abaixo porque não tem jogo. Receita de Campeonato Paulista, você está ficando abaixo porque não tem jogo e você não sabe se vai chegar numa final de Campeonato Paulista. Libertadores, a mesma coisa, não sabe se vai chegar nas oitavas, não sabe se vai ter as rendas milionárias de jogos contra a River Plate, Binacional, eventualmente o Mata Mata. Então, assim, é um ano que promete ser muito ruim, muito ruim e a gente precisaria nesse momento para os jogadores entenderem tudo isso. Na maioria das vezes os jogadores nem sabem tudo isso, nem sabem que o clube projetou uma receita que depende de um monte de coisa, que cometeu uma série de responsabilidades, você sabe, não está nem aí, isso não é problema meu, foi só a gente pegar, como a gente citou a entrevista do Guilherme Arana no Atlético Mineiro, que se não me engano também aplicou medidas de corte. Então, é muito complicado. São Paulo está nessa situação, vai ter que lidar com ela, muito complicado, vai tomar essa medida agora, vai também esperar se a CBF vai colocar alguma coisa, se vai vir alguma coisa de cima, que aí o clube se adapta, mas o que o clube fez, o que eu quis dizer, o clube foi muito correto para tentar tomar menos burlada lá na frente. O clube deixou assim, os jogadores, fez uma proposta que eu considero muito adequada, até acho que o clube foi muito humano. vamos lembrar que tivemos casos na história, mas é óbvio, na história, e eu sempre gosto de citar José Poi, que foi um jogador, um goleiro enorme na história de São Paulo, e depois foi técnico, foi técnico no ano que eu nasci, campeão paulista no ano que eu nasci, em 1975, ele era técnico, o José Poi chegou a abrir mão de salário na época em que o São Paulo estava endividado por conta da construção do Morumbi. Infelizmente, esse tipo de coisa a gente não vê hoje. Eu não estou dizendo que jogador teria que abrir ou não abrir, e aliás, quando ele abriu mão de salário, não era como era hoje. O jogador de futebol não ganhava como se ganha hoje, não era essa projeção toda, e o cara fez aquilo por amor ao clube. A gente precisa de um pouco disso, mas a gente entende também que os jogadores nesse momento também estão na incerteza, também estão com medo, também não sabem o dia de amanhã, e alguns deles devem ter dúvidas de como o São Paulo vai conseguir pagar essas seis parcelas. Eu, pelo menos, tenho, eu não faço ideia, o São Paulo está projetando coisa, a gente não sabe se a gente vai ter torcida, a gente não sabe se a gente vai ter fim de campeonato paulista, a gente não sabe se vai ser o ano que vem, se não vai, como é que a coisa vai se resolver, não dá para saber. Nesse momento, momento é de incerteza. Esses planos do São Paulo prevêem, né, 30 de junho, 30 de junho, por agora, mas a gente não sabe se é isso. Tem mais alguma parte? Não, só isso. É isso mesmo, Gabriel? Só pode, a gente falou se era inédito ou não era inédito, o último caso minimamente comparável foi na época da Segunda Guerra Mundial. Então, aí a gente vê, assim, agora está sendo mais grave, ainda não tem como saber porque está no começo, isso a gente só vai poder saber daqui a alguns anos, ou se a Segunda Guerra foi mais grave, mas assim, só para a gente estar falando que não sabe se é inédito, é quase inédito na história do futebol, o mais parecido que talvez a gente possa comparar seja a Segunda Guerra e já faz, talvez, algum tempinho ainda. Bom, gente, é isso, estamos voltando para a normalidade, a gente vai ter participações do Alexandre Gisbrich do Jogos SPFC, vai aparecer bastante aqui no canal, do Regis Romualdo do Aspirantes SPFC, os dois são duas contas de Twitter que a gente sempre indica para seguir, que fazem parte do Corpo do Site. Vamos falar de muitas coisas aqui, muita novidade vindo e terça-feira a gente vai debater esse assunto e muito mais. Vamos responder as perguntas dos membros na terça, na live, e vamos abrir novas perguntas para fazer um vídeo especial porque a gente teve esse problema técnico, mas vocês devem perceber aí que a coisa está melhorando na questão de iluminação, a gente teve que correr atrás de muita coisa e acho que agora a coisa volta à vida normal. Tá bom? É isso, um abração para todo mundo e agora vamos ver se a gente acerta e vamos São Paulo!